Antes de se voltar pra casa, diga pro seu coração Oi gente, sou o Matheus, trabalho aqui na Rádio Paranaíba, Máximos FM de Rio Paranaíba e hoje vou mostrar pra você um pouco da coletânea que temos aqui na nossa fundação da dupla Zezé de Camargo e Luciano. E a gente começa com o disco solo de Zezé de Camargo, gravado em 1986, que tem um destaque à música Momentos A2. Esta noite te espero mais cedo pra gente sair E esse aqui, quem não conhece, foi até tema de filme, gravado em 1991, o primeiro álbum da dupla É o Amor, que tem como destaque a música É o Amor. Gente, agora vamos trazer aqui o álbum de 1992, pra mim, é um dos meus favoritos, que tem como destaque a música Coração na Contramão. Esse aqui também é um daqueles que você começa na música 1 e vai até a última sem pular. Esse aqui é o de 1994, é o quarto álbum da dupla, que tem como destaque a música Você Vai Ver. Gente, já comenta aí embaixo qual sua música ou seu álbum favorito da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Agora a gente vai passar pra parte de CDs, e a gente vai mostrar esse aqui de 1995, que tem como destaque Sem Medo de Ser Feliz. Gente, álbum de 1996, esse aqui é clássico, hein? Sucesso, indiferença. Continuando, esse mega álbum aqui de 1997, que tem como destaque também uma das minhas favoritas, a música Toma Juízo. 1998, música Party. Gente, ano 1999, quem é que nunca foi num bar que a dupla sertaneja que estava cantando não cantou Dois Corações e uma História, não é mesmo? É desse álbum aqui. É um melhor que o outro, não é? Vamos trazer agora de 2000? Essa aqui tem um grande sucesso. Antes de voltar pra casa, é o nome da canção. Se voltar pra casa, diga pro seu coração. Pessoal, lembrando que isso que a gente mostrou é apenas um pouco da gigantesca trajetória da dupla Zezé de Camargo e Luciano no cenário nacional sertanejo aqui do Brasil. É o que temos aqui na nossa Fundação José Rezende Vargas de Rádio, aqui em Rio Pranaíba. Isso e muito mais, e também nas plataformas digitais, você confere muitos outros sucessos da dupla. A gente encerra com o sucesso de 2000. Você apareceu na minha vida.